Olá, o STJ Notícias está começando agora. O Brasil possui hoje 45 milhões de linhas de telefone fixas e mais de 283 milhões de linhas móveis. O número supera e muito da população brasileira. Hoje no Brasil somos quase 202 milhões de habitantes. E com tantos telefones nas ruas, as reclamações se multiplicam a cada dia. Se você está insatisfeito com os serviços contratados e não consegue resolver o problema, fique ligado que esse é o assunto que nós vamos discutir hoje aqui no estúdio do STJ Notícias. E ainda, Corte Especial recebe denúncia e afasta quatro conselheiros do Tribunal de Contas do Amapá. STJ decide enviar cartão de crédito sem a solicitação do consumidor. É prática abusiva e sujeita a indenização. Tudo isso e muito mais agora no STJ Notícias que começa Conectado a Você. Olá, essa edição do STJ Notícias começa com uma boa notícia para os consumidores. O STJ aprovou uma súmula para estabelecer que o envio de cartão de crédito sem a prévia solicitação é uma prática abusiva. Portanto, se você receber um cartão pelo correio sem ter feito o pedido, pode até ser indenizado pelo banco. São muitos os casos de pessoas que recebem cartões de crédito sem ter solicitado. E a súmula 532, aprovada pelos ministros aqui no STJ, veio exatamente para facilitar o julgamento desses processos. Com a jurisprudência aprovada, os juízes de todo o país vão poder usar o entendimento firmado pelos ministros ao julgar casos semelhantes. Ela unifica a interpretação das leis federais e tem amparo do próprio Código de Defesa do Consumidor, que proíbe o fornecedor de enviar produtos e prestar serviços sem solicitação prévia do cliente. Ao editar a súmula, os ministros lembraram o caso de uma consumidora que havia pedido um cartão de crédito. Mas, ao receber, ela percebeu que o produto veio com múltiplas funções. O banco afirmou que a função de crédito estava desativada. Mesmo assim, foi condenado a pagar R$ 158 mil de multa. Ao relatar este caso aqui no STJ, o ministro Mauro Campo Belmarques afirmou que o simples fato de enviar um cartão de crédito para o cliente sem ele ter solicitado já configura prática abusiva. Já pensou comprar um carro completo, pagar mais caro por itens de segurança e, na hora em que mais precisa, os airbags não funcionam? Pois é, um caso como este chegou aqui ao Superior Tribunal de Justiça e os ministros condenaram a montadora a pagar indenização por danos morais ao consumidor que passou por esse sufoco. Olha só. Depois de sofrer um acidente na cidade de Rio do Sul, em Santa Catarina, o motorista do carro entrou na justiça porque os airbags do veículo não foram acionados com a batida. Ao bater de frente com o caminhão, o motorista sofreu ferimentos no rosto e na cabeça por causa do impacto com o painel do carro e o parabrisa. Mas o Tribunal de Justiça catarinense dispensou a fabricante do veículo da obrigação de pagar indenização por danos morais por entender que as lesões foram leves e não deixaram sequelas. A vítima então recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. Para ela, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina violou o Código de Defesa do Consumidor que trata da responsabilidade do fabricante por defeitos no produto. Para o relator do caso, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, o entendimento do STJ reconhece o cabimento de indenização por danos morais na hipótese de falha de airbag em acidente de trânsito, quando o impacto seria suficiente para acionar o dispositivo de segurança. De acordo com o ministro, a casualidade é evidente, pois a vítima sofreu lesões. A terceira turma determinou à montadora o pagamento de reparação à vítima por danos morais. E agora, olha essa. Um passageiro que viajava de ônibus de São Paulo para o Rio de Janeiro foi esquecido pelo motorista em uma parada na estrada. O passageiro então entrou na justiça, mas o problema é que ele, veja só, não prestou atenção nos chamados de embarque. Daí, os ministros aqui do STJ concluíram que a culpa não foi da empresa e por isso o passageiro não deve receber a indenização. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou uma empresa de transportes a pagar R$ 6 mil de indenização por danos morais e R$ 42 mil por danos materiais a um passageiro que foi deixado em um dos pontos de parada durante uma viagem entre Sorocaba, no interior do estado, e o Rio de Janeiro. A empresa entrou com um recurso no Superior Tribunal de Justiça, defendendo que a ocorrência de culpa é exclusiva do consumidor e, por isso, afasta o dever de indenizar. O relator do caso na quarta turma, ministro Luiz Felipe Salomão, ressaltou que na leitura da ata da audiência de conciliação, ficou claro que os passageiros foram chamados pelo alto-falante para o embarque depois da parada. Por isso, a partida do ônibus sem a presença do viajante não pode ser considerada falha na prestação do serviço. Então, foi afastada da empresa a obrigação de indenizar o passageiro. Quem conhece sabe que Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, é famosa por ser uma cidade universitária. Mas quem anda chamando atenção por lá são os adolescentes. Isso por causa dos chamados rolezinhos, aqueles encontros marcados em shopping como forma de protesto, mas que sempre acabem em vandalismo. Por isso, estabelecimentos da cidade fecharam as portas para os adolescentes. A polêmica veio parar aqui no STJ. O repórter André Giusti é quem conta os detalhes. Dois shopping centers de Ribeirão Preto decidiram proibir a entrada de qualquer adolescente nos estabelecimentos. A Vara da Infância e da Juventude da cidade concordou com a decisão e chegou a publicar uma portaria, menor de 13 anos, em shopping, só acompanhado pelos pais. Mas a Defensoria Pública reagiu e aqui no STJ, o ministro Luiz Felipe Salomão decidiu suspender a portaria. Ele explicou que, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, esse tipo de restrição só vale para grandes eventos, estádios e boates. Com isso, tanto a portaria quanto a decisão foram consideradas ilegais. Sobre os rolezinhos, o ministro Luiz Felipe Salomão disse que os shopping centers têm o dever de monitorar e tomar as providências para que nenhum problema maior aconteça nesse tipo de situação. E veja daqui a pouco, você tem ou já teve algum problema com a sua operadora de celular? Eu acho que sim. Vamos saber quais são as principais queixas dos consumidores dos serviços de telefonia e o que prevê a legislação para garantir proteção a essas pessoas. Não sai daí que eu já volto. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de um milhão e meio de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook, espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar, você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Você provavelmente já deve ter tido algum tipo de problema com a sua operadora de celular, não é mesmo? Internet ou TV a cabo também vivem dando dor de cabeça. O número de novas linhas habilitadas tem aumentado significativamente e com isso cresce também a insatisfação dos consumidores com a qualidade dos serviços prestados. Na reportagem de Kátia Gomes, você vai ver as dicas de especialistas para tentar resolver esses conflitos. O Brasil possui hoje 45 milhões de linhas de telefone fixas e mais de 283 milhões de linhas de celulares, superando o número de brasileiros que é de 202 milhões de habitantes. Ou seja, não é difícil encontrar nas ruas quem tem mais de um aparelho. Eu optei por dois aparelhos para separar o pessoal do trabalho, porque chega depois do fim do dia, a gente desliga o celular que é do trabalho e aí o pessoal quer simplesmente para estar em contato com a família, com os amigos. Um aparelho com dois chips, que seria um para trabalho e outro para a família, né? Que aí a gente utiliza no dia a dia para o trabalho para não misturar uma coisa com a outra. Você já sabe qual é a ligação que você vai receber. Hoje o meu celular não possibilita ter dois chips e eu estou sentindo falta. E com tanto telefone nas ruas, os problemas se multiplicaram. No ano passado, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, recebeu mais de um milhão de reclamações só relacionadas à telefonia móvel. A maioria dessas queixas é sobre cobranças indevidas, como por exemplo, valores errados e ligações que não foram feitas, mas acabaram sendo cobradas. Os brasileiros também estão insatisfeitos com a qualidade do serviço, com as dificuldades para fazer um cancelamento e com o plano contratado. Anderson assinou um plano para o celular que não funcionava como estava previsto no contrato. O técnico em eletrotécnica ligou para a operadora e conseguiu cancelar, mas não deixou de ter dor de cabeça. Eu li o contrato, falei, me agrada. Olhei o valor, decidi o valor e fiz pela internet mesmo, controle fácil. No dia que eu fiz, eu já fiquei sem internet. Liguei, a moça falou, não, o plano do senhor está feito, só está faltando algumas atualizações. Fez as atualizações. No outro dia, sem internet. Liguei, falaram que estava atualizando. Atualizou, voltou a internet. Realmente voltou, não demorou, voltou. Só que não passou uma hora e meia, duas horas e já tinha acabado o meu plano. O primeiro passo para quem tem um problema com telefonia é tentar resolver com a operadora. Se o caso não for solucionado, é bom procurar ajuda nos serviços de proteção ao consumidor ou consultar a Anatel, que é o órgão que regula e fiscaliza o setor de telecomunicações. Uma das orientações que nós costumeiramente passamos aos consumidores é de que sempre tragam toda a documentação que envolve uma relação de consumo. Façam a impressão dos folders, das propagandas, dos anúncios, tudo aquilo que se diz aquela relação de consumo que você está pretendendo realizar. Porque é com essa materialidade que nós vamos exigir o cumprimento daquilo que foi ofertado. O problema que Renato teve com uma empresa de telefonia é o líder de denúncias na Anatel. Ele recebeu faturas com ligações que não fez. O analista de sistema seguiu a orientação do PROCON e procurou a operadora. Mas, por conta da burocracia, não conseguiu resolver. Resultado, como não pagou a fatura, o nome dele acabou em uma lista de restrição ao crédito e o caso foi parar na justiça. Primeiro momento de dar aquela revolta, de estar correndo atrás de um erro que não foi você que cometeu e você que tem que provar e corrigir. Mas, por outro lado, se eu puder dar alguma orientação aos demais usuários, que entrem na justiça. Eu sempre tive o hábito de listar todos os protocolos, com quem eu falei, qual o horário. Tudo isso facilitou para que o juiz definisse que é a meu favor. E não é só a favor do Renato. A justiça tem julgado e atendido cada vez mais reclamações de usuários dos serviços de telefonia. No STJ, os ministros da quarta turma decidiram que uma operadora não poderia exigir fidelidade por mais de um ano. A consumidora pediu rescisão contratual antes de cumprir a carência de 24 meses prevista no contrato. Os magistrados entenderam que o prazo de fidelidade maior que 12 meses fere o direito do consumidor de buscar ofertas melhores no mercado. E hoje, aqui no estúdio do STJ Notícias, eu recebo a superintendente de relações com consumidores da Anatel, Elisa Vieira Leonel. Elisa, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Nós lançamos nas redes sociais do STJ esse tema, reclamação de operadora, contra a operadora de celular. Choveram dúvidas, choveram reclamações e desabafos. A maior parte delas é em relação ao que nós vamos usar agora, já na primeira dúvida, e eu já começo com ela, vamos lá, é do Márcio Lúcio. Por que os créditos são bloqueados depois de 30 dias? Se eu não fizer uma nova recarga, aí vem o desabafo dele. O dinheiro, teoricamente, é meu, então eu deveria fazer o uso dele quando precisar. Isso é um abuso. Realmente é um abuso, né, Elisa? Márcio e demais telespectadores, é importante dizer que a operadora, ela tem um custo de rede para ser mantido, independentemente do consumidor fazer uso do telefone, ele vai receber as chamadas e, além disso, ela tem um custo tributário também com a manutenção. Para cada aparelho de telefone, elas pagam um valor fixo de impostos e isso precisa ser mantido. É importante dizer que o prazo de 30 dias é o prazo mínimo estabelecido pela regulamentação, mas elas também são obrigadas a disponibilizar um crédito de 180 dias. Então, a gente entende que é preciso, sim, haver um prazo mínimo, mas ela também tem, o consumidor também tem o direito de ter um crédito de um prazo maior. Ele deve sempre estar atento na contratação, porque é lá no ato da contratação que ele vai saber qual é a validade do crédito. Vamos para a próxima dúvida da Kida Ferreira. Ela diz, por que eu tenho que pagar um absurdo de telefone fixo se eu quero só a internet? Entra em contato com a operadora e ela só vende internet com fixo. Isso é venda casada? Isso é venda casada, Kida, e é proibido, sim. Então, nesses casos, é importante tentar conversar com a operadora. Ela pode vender combos e, geralmente, o preço cai quando há a venda de combos. Mas ela não pode obrigar de forma nenhuma o consumidor a contratar um serviço que não queira. E, nesses casos, se ela não conseguir efetivar a contratação, ela pode registrar uma reclamação na Anatel. Isso é proibido. Tá certo. Vamos para a próxima questão, então, que veio também pelo Facebook do Leonardo Matos. Ele diz, por que as empresas de telefonia móvel não têm a obrigação de fornecer um sinal de qualidade? Se tem, por que isso não vale na prática? As empresas de telefonia móvel vão continuar cortando a internet 3D? Até quando? Já não foi decidido que esta medida praticada por elas é ilegal? São muitas questões aí. Ele começa dizendo da qualidade do sinal. Sobre a qualidade do sinal, é importante dizer que elas têm, sim, obrigações de qualidade sobre a telefonia móvel e a fixa, tanto na banda larga quanto no serviço de voz. A Anatel acompanha alguns indicadores de qualidade e as empresas sofrem sanções. Elas são multadas pela Anatel. Já houve casos que foram graves descumprimentos, que a Anatel chegou a suspender a venda de novos serviços em função de uma redução muito drástica da qualidade. A Anatel disponibiliza um aplicativo para que o consumidor possa consultar a qualidade do serviço no seu município. Então, qualquer um pode baixar a Anatel Serviço Móvel para acompanhar a qualidade da rede das empresas naquele município e a cada vez que esse indicador é descumprido, as operadoras são multadas pela Anatel, são punidas pela agência. E a gente tem como saber, né? Nós temos como saber, porque está lá no aplicativo Anatel Serviço Móvel por operadora e por município. Em relação também ao que ele fala sobre o 3G. O bloqueio de dados é uma medida recente. As operadoras praticavam uma promoção que era de, acabou a minha franquia de internet, a operadora reduzia a velocidade, mas continuava me deixando trafegar na internet. A questão é que isso gera um congestionamento da rede, afeta também a qualidade do serviço. Elas estão acabando com essas promoções de redução de velocidade. A partir de agora, o consumidor vai ter direito a usar exatamente aquilo que ele contrata. Então, se eu contratei 300 mega, vou usar os 300 mega, acabou 300 mega, eu tenho que fazer um novo contrato ou esperar o mês seguinte para voltar a usar a internet. Então, é importante, duas coisas são importantes. Uma, que o consumidor veja qual é o pacote que ele contrata e se ele é condizente com o seu perfil de consumo. Muitas vezes a gente contrata pacotes e sobra internet, sobram dados para trafegar, outras falta muito e o consumidor pode pagar até mais caro por isso. Então, é importante que ele contrate um pacote condizente com o seu perfil e que ele acompanhe o seu consumo para que ele comece a se habituar e entender o que significa uma foto, um vídeo em termos de consumo de franquia. Mais uma vez, analisar o contrato é de suma importância. O contrato é sempre muito importante. Certo, vamos para a próxima, da Ruth Ferreira. Gostaria de saber sobre o bloqueio da internet que foi comercializada como ilimitada, pois atualmente as operadoras não cumprem o que vendem em relação à transmissão de dados. A gente já falou sobre isso, mas aqui, no caso dela, se o contrato diz que é ilimitado, tem que ser ilimitado. Se o contrato diz que é ilimitado, tem que ser ilimitado. Não pode haver um contrato incoerente ou diferente da prática da operadora. Nos casos de contrato de ilimitado, elas têm que garantir o ilimitado. Presta atenção mais uma vez no contrato aí, pessoal. Vamos agora para a Jaqueline Santana. Depois de passar quase 20 minutos para solicitar o extrato das minhas chamadas, a ligação caiu, devo retornar para o call center? Isso, eu acho que eu já passei por isso, não sei se só já passou, é uma luta call center. Todos nós já passamos por um problema desse. O que a operadora Anatel, na verdade, desde o ano passado, obrigou as operadoras a fazerem é retornar essa ligação para o consumidor. Então, a partir, aliás, desde o ano passado, quando cai a chamada que foi feita por nós para o call center, elas são obrigadas, seja por um problema relacionado ao meu terminal, seja por um problema de operação dela, elas são obrigadas a retornar para o cliente. E o atendimento continua exatamente de onde parou. Vamos então para a próxima pergunta da Marina Aragão. Tenho um combo de telefone fixo, TV a cabo e internet. Posso cancelar apenas um dos serviços? Importante dizer, o cancelamento automático não tem como cancelar só um serviço do combo. Mas ela pode, sim, cancelar um serviço, aquilo vai deixar de ser um combo, e ela repetir uma nova contratação dos serviços isolados, mas para isso ela precisa falar com a atendente da operadora. Eventualmente pode perder até o desconto. Pode perder um desconto, pode, se ela tiver em prazo de fidelização, ela pode ser multada por descumprir o prazo, mas ela tem direito a cancelar. Elisa, então, resumindo, é cautela, checar bem o contrato e um toque de paciência por parte do consumidor também. Tem que ter paciência, mas também tem que ter essa clareza sobre o que está contratando e deixar tudo registrado. O importante é que ele tenha registro sobre o que negociou, quais os termos do contrato, para qualquer coisa ele poder reclamar. Está certo. Muito obrigada, Elisa, pela sua participação no nosso programa. Até uma próxima. Até, muito obrigada. Agora a gente faz um breve intervalo e na volta você vai ver que o STJ decidiu que não há acumulação de indenizações em seguros de vida com cobertura adicional de invalidez. Fique ligado, o STJ Notícias volta já. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia. E já chegou a mais de um milhão e meio de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está. Em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com.br STJ Notícias. E o STJ Notícias está de volta e mostra agora a decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que decidiu afastar quatro conselheiros do Tribunal de Contas do Amapá. Eles foram acusados de associação criminosa e peculato. De acordo com denúncia do Ministério Público Federal, os conselheiros Júlio Miranda, que foi presidente do Tribunal de Contas do Amapá, Amiraldo Favacho, Reginaldo Salomão e Manuel Dias, faziam parte de um esquema formado para desviar dinheiro por meio de cheques e saques da conta do próprio tribunal, diretamente no caixa do banco. O rombo aos cofres públicos teria chegado a 100 milhões de reais. Eles foram acusados de associação criminosa e peculato. No Superior Tribunal de Justiça, a denúncia foi recebida pela Corte Especial. O relator, ministro João Otávio de Noronha, concluiu que o processo reúne indícios suficientes de que durante anos houve desvio e apropriação de extraordinária quantidade de dinheiro do Tribunal de Contas do Estado. O ministro ressaltou ainda que, diante de novos fatos relevantes que sugerem a continuidade de troca de favores, acobertamentos e arranjos no âmbito do tribunal, os conselheiros devem ser afastados de suas funções como medida de garantia da ordem pública. O assunto agora é seguro de vida. Na hora de fechar o contrato, você pode optar por fazer uma garantia adicional por invalidez, mas o pagamento da indenização não é cumulativo, ou seja, ele se restringe a apenas um dos sinistros. Entenda melhor o caso na reportagem de Caio Baltazar. Na ação, os beneficiários do seguro de vida queriam receber o prêmio que já havia sido pago para um dos segurados por invalidez. O segurado morreu e os autores da ação então solicitaram o pagamento do prêmio novamente, alegando que mesmo depois do primeiro sinistro, as prestações do seguro continuaram sendo pagas. Este advogado explica que existe uma diferença do seguro de vida de outros tipos de seguro. No caso do seguro de vida, o sinistro, ou seja, o evento que dá direito a que o segurado receba ou os seus beneficiários esse valor que foi contratado, é o óbito. Já no seguro de acidentes pessoais, é a ocorrência de um acidente, que pode levar tanto ao óbito quanto a uma invalidez permanente. Ao julgar o processo, o ministro Vilas Boas Cueva lembrou que o contrato do seguro foi extinto antes mesmo da morte do segurado, porque o pagamento do prêmio já havia sido feito por invalidez e que, neste caso, os beneficiários não representam o segurado perante ao grupo. O ministro afirmou ainda que cabe aos autores da ação buscar a restituição dos valores que foram indevidamente descontados. Você sabe o que é uso capião? É o direito de ter a posse de um bem ou imóvel depois de usá-lo por um determinado tempo. Mas se este imóvel for financiado por meio do sistema financeiro de habitação da Caixa e hipotecado, ele não pode ser adquirido por uso capião. Esse foi o entendimento da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Veja. O caso foi de um imóvel financiado e que foi transferido por contrato de gaveta, ou seja, por uma negociação particular. No ano de 2000, a Caixa Econômica Federal arrematou o imóvel e cancelou a hipoteca. Os recorrentes, por não serem os devidos mutuários legais, tinham ciência de que o imóvel foi dado como garantia para a aquisição do crédito. Para o relator do recurso aqui no STJ, ministro Vilas Boas Cueva, o contrato de gaveta descaracteriza a vontade de ser dono, que é indispensável para se adquirir bem por uso capião, ou seja, o direito pelo uso, que não foi reconhecido pela terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. E foi lançado o Plano Estratégico do Superior Tribunal de Justiça para o período entre 2015 e 2020. De acordo com o documento, o tribunal terá duas missões importantes nos próximos anos, combater a corrupção e agilizar o trabalho dos ministros. O Plano STJ 2020 foi lançado em um seminário para cerca de 400 pessoas. Desde 1998, o STJ adota o planejamento estratégico para organizar o trabalho de ministros e servidores. O documento foi elaborado com base na Estratégia Nacional do Poder Judiciário, instituída ano passado pelo Conselho Nacional de Justiça. Nesse plano, uma equipe de servidores reuniu valores institucionais do STJ e estabeleceu metas de trabalho. Entre as principais metas do STJ para os próximos cinco anos, duas podem ser destacadas. Reduzir pela metade o tempo em que os processos ficam no tribunal e dar prioridade ao julgamento dos casos sobre corrupção e improbidade administrativa, que é quando governantes, secretários e mesmo servidores cometem erros na administração pública, inclusive por má fé. Otimizar não só a demanda, mas também a gestão desses processos aqui dentro e o serviço que a gente entrega para a sociedade. E o STJ Notícias fica por aqui. Semana que vem estamos de volta. Tem alguma dúvida ou sugestão? Participe, deixe uma mensagem para a gente na página do STJ no Facebook. E se você quiser rever esta edição, é só acessar a nossa página no YouTube, youtube.com.br STJ Notícias. Eu volto na próxima semana e espero por você. Até lá. Tchau. 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 Tchau.